É isso aí gente, estamos de volta, rapidinho, estou aqui no aguardo do Vanderlei, para ver se o Vanderlei sobe para a gente participar aqui na nossa foto do dia. Mas antes, queria explicar aqui rapidamente o que foi esse processo que a gente falou aqui na primeira página do jornal, com relação a essa ação ajuizada pelo Ministério Público, pedindo indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário e tudo mais. Essa ação, gente, foi movida aí pelo Ministério Público com relação à contratação do serviço de segurança privada não armada para os carnavais de 2014 e 2015. O que o Ministério Público identificou de errado nesse processo? Foi aquele mesmo processo que a gente está acostumado a ver em Lava Jato, todas essas coisas que a gente está vendo acontecendo no país. São processos licitatórios que são fraudados efetivamente, são desrespeitados, para que uma determinada, esse processo forjado, para que uma determinada empresa seja a vencedora, seja declarada a vencedora. E foi exatamente isso que aconteceu na Prefeitura como contratante e essa empresa de segurança privada como a contratada. Então foi exatamente isso que o Ministério Público entendeu de irregularidade neste caso. Bom, o que vai acontecer? As pessoas envolvidas vão ter que devolver dinheiro. Além do ex-prefeito Arley Rosa, tem três ex-secretários, mais os responsáveis pelo processo licitatório, também foram envolvidos. E, por fim, a empresa que é a contratada, que também está sendo acusada de fraudar o processo licitatório. Chefe, nenhuma novidade, né? Sim, nessa área, pelo menos, nenhuma novidade. Quando o cara escolhe fazer pelo jeito errado, né? A gente tem uma lei, vou falar de lei agora, né? Eu estou chato com esse negócio de lei, mas fazer o quê? Me botaram para estudar essa porcaria, agora eu fiquei chato mesmo. A lei 8.666, que é a lei das licitações, ela é uma das leis mais completas em termos de ferramentas para garantir a lisura do processo. Se você seguir a lei direitinho ali, você tem um processo de contratação reto, liso. Agora, vai querer dar jeitinho, vai querer ajudar a empresa amiga ali, a gente não sabe a que custo isso foi feito, mas aí, amigo, não tem jeito, né? Aí tem que pagar depois a custa, né? Por isso que a secretária ficou fazendo uma novidade ali, a conta chega, né? Tem uma hora que chega. Isso aí já tem uns quatro anos, né? Agora que vai chegando as contas. É muito complicado. No serviço público, o servidor contratado, comissionado, nomeado, cargo de confiança, ele precisa ter muito cuidado, porque ele deixa a sua assinatura debaixo de cada processo daquele. Uma hora, e é um processo público, né? Então, uma hora vai chegar, se alguma irregularidade tiver ocorrido, e principalmente nesses eventos, onde pode ser feita contratações com três orçamentos, e agora, inclusive, aumentou esse valor, né? É. Quase aumentou cerca de 50% o valor, o que antes era 8 mil reais, aumentou até mais de 50%. Passou para 14, 15 mil reais a compra com dispensa de citação, carta-convite também passou para mais de 300 mil, era 150 mil só. Então, ou seja, há a possibilidade da compra. E, em algumas situações, você pode comprar com três orçamentos, com três empresas participando. Mas você precisa fazer antes uma consulta de preço, para achar o preço base para oferecer. As três empresas têm que ser, não pode ser dos mesmos donos, não pode ser de parentes, isso aí é tudo. E, nesse caso, aí parece que houve uma delação, né? Ou alguém entregou o ouro ali, né? Alguém contou o esquema. Alguém que participou do negócio, contou. Então, fica uma ação mais difícil. É uma denúncia do Ministério Público, que se transforma numa ação, mas que tem uma tendência a prosperar na punição dos responsáveis, né? Porque, realmente, aparentemente, houve um direcionamento para que a empresa desse filho do secretário ganhasse a licitação. É chato isso, né? Isso aconteceu tudo depois da tragédia, com a prefeitura não tendo... Foi época que a prefeitura já não estava pagando salário em dia, já não estava pagando fornecedor, né? Foram dois carnavais muito criticados, né? E dois carnavais mandraques. Não teve nem carnaval nenhum, não teve nada na rua. O 2014, as escolas de samba foram para a avenida sem ter luz, nem som. Não tinha carro de som, você imagina. E tudo foi cobrado, né? E tudo foi devidamente cobrado. Muito chato ver acontecer, porque são pessoas da cidade que assumem cargos públicos. Isso aí eu acho até que esses secretários que estão assumindo agora devem... Boa parte deles são novatos, nem todos são... Acho que mais da metade são novatos. Esses devem estar muito atentos a essa questão. Eu acredito que o prefeito eleito, que toma posse na próxima terça-feira, né? 10 horas da manhã na sessão da Câmara, ele deve estar orientando esses servidores a analisar bem o processo. Porque é a assinatura deles que vai ficar no papel lá. E não vai ser para agora, vai ser para 2025, 2030, que vai estourar alguma coisa. Não fica preocupado, essa conta não chegou ainda, chega. Uma hora chega, né? Ali não é... Não tem jeito, né? É complicado, tá ligado, né? Vamos para a foto do dia rapidinho aí, Rodrigo. Vamos botar a foto do dia para ver o que o Vanderlei separou para a gente. Ih, rapaz... Dá para imaginar o que é isso aí? O que é isso aí, Vanderlei? Isso é o Hospital São José, né? O Hospital São José, é caramba. O Hospital São José, que foi fruto de uma vaquinha da população, né? E o Hospital São José, interessante, que ele foi o último hospital a ficar pronto, de todos esses, né? E ele surgiu bem antes, ele surgiu através de uma doação de terras da prefeitura àquela instituição que estava se formando para criar um hospital, feito no governo do Janote, naquele governo de três anos dele, de 47 a 50. Naquele primeiro governo, após o período de exceção... E aí a prefeitura doou esse espaço ali para que fosse construído um hospital. Para que as pessoas construíssem. Uma associação de pessoas. Não era ainda a fundação que administrou o hospital desde então, a Santa Catarina. Então eles vão doar essa terra e as pessoas vão correr atrás de comprar o material para fazer a fundação. Ou seja, esse prédio que está aí, desse jeito aí, foi construído pelas pessoas ilustres da cidade daquela época, dos anos 50. Olha só, gente, imagina, né? Isso começou em 48, aí vai iniciar o processo, nos anos 50, vai chegar até os anos 62, fazendo tudo isso aí para que inaugurassem então. E depois de pronto o hospital, você viabiliza a possibilidade de alguém vir para administrar. Nós falamos sobre isso já, fazer um prédio é fácil, o difícil é fazer a sua sustentabilidade. Ainda mais um hospital, gerir esse hospital. E o São José só merece elogios ao longo de todo esse período, porque é um hospital de ponta, né? E avançou mais ainda agora, recentemente, quando fez esse anexo, que é um hospital mais moderno do Estado, né? Mais moderno do Brasil, né? Porque ele é um hospital funcional, os prédios hoje, ainda mais com a mão de obra cara, com toda a necessidade de rapidez nos procedimentos internos dos hospitais, ele tem que ser ágil, né? Tem que ser fácil de lidar. Não adianta um hospital que depende de subir escadaria para chegar no outro andar, que os corredores são estreitos, que a instrumentação está longe da sala de cirurgia. Essas coisas não funcionam. Daí você tem um prédio igual esse da Casa de Saúde do Hospital de Fátima, não ser o prédio adequado para um hospital moderno. Porque ele exige muito mais funcionários e ele não é eficiente no atendimento diário. E esse novo anexo, esse anexo do Hospital São José, que foi inaugurado há cerca de uns 10 anos, né? 10 anos por aí. Eu fiz a matéria quando estava saindo desse... Eu lembrei de ter ido lá quando estava fazendo, antes de ainda ser imobiliado. Foi muito importante porque é um hospital moderno que pode ser até mais fácil de ser gerenciado, mas fica mais barato a sua manutenção e o seu funcionamento. Então, muito bacana. E é o hospital que surge, né? Nós temos aí a Sociedade de Ciências Médicas de Terezópolis, que foi criada em 1949, e todos os hospitais de Terezópolis surgiram nos anos seguintes. Você vai ter em 1952 o Hospital Municipal, em 1954 a Casa de Saúde, em 1955 a Beneficência Portuguesa, e depois, em 1962, o Hospital São José. Então, ou seja, foi tudo naquele período ali. E agora você imagina o que era aquela cidade de 50 mil habitantes já sem um hospital, né? Imagina, maluquíssimo devia ser, né? Tudo era... É mais ou menos o que a gente vive hoje, né? É mais ou menos o que vive hoje. Proporcionalmente é a mesma coisa, porque a gente continua, né? Quando esse hospital foi construído aí, ele é um hospital de dois blocos, né? Parece ser um bloco, mas o prédio não mostra, mas são dois blocos. O Hospital Primitivo São José. Tem um texto do Armando Lauria, muito interessante, que ele queria, reclamando que tudo em Terezópolis tem que ser grandioso. Dá tanto tempo para fazer o seu hospital. Eu quero, por que não fazer logo, em vez de fazer de dois blocos, por que não fazer um monobloco? E, para acabar, nós precisamos acabar com essa agonia, porque ele reclamava das pessoas, porque as mulheres, por exemplo, tinham que... As crianças tinham que nascer em Petrópolis. Ou no Rio, e era mais comum em Petrópolis. E nós estamos falando de Petrópolis, naquela estrada que não era tão confortável, né? Então, tudo era muito difícil. Ou seja, e agora a gente está tendo que... As mulheres têm que ir para Niterói. A distância é quase a mesma. Voltamos ao passado. Voltamos a 60 anos atrás de quando não tínhamos hospital, porque a gente não tem uma maternidade de referência na cidade. A gente está com algumas notícias bacanas nessa área. Por exemplo, o prédio da parte da maternidade do Hospital das Clínicas está quase pronto. Está muito bacana. A gente vai voltar a falar sobre isso. O próprio São José tem essa vontade muito grande. Mas a gente precisa lembrar sempre aqui, né, Wanderlei, que quem é o responsável pela saúde não são as instituições. As instituições pegaram essa responsabilidade ao longo dos anos. Mas, volta a dizer, saúde é direito de todos, mas é dever do Estado. O Estado é o que tem que prover. Então, se não tem condições de fazer, contrata. Mas se vai contratar, tem que cumprir o contrato. E é isso que está acontecendo. A cidade voltou há 60 anos atrás. A gente está... As pessoas não têm onde nascer em Teresópolis. Vai nascer onde? Os hospitais não estão referenciados. Vai precisar de uma UTI neonatal. Vou falar disso aqui de novo. Eu falo sempre. Porque eu fui vítima da ausência de UTI neonatal há 20 anos atrás, como meu filho nasceu. E depois, de novo, quando meu sobrinho precisou, também não tinha. Então, olha só que situação complicada que a gente vive. 20 anos de retrocesso. A gente não está conseguindo sair do lugar, mesmo com todas essas estruturas. Até a estrutura suplementar, que é a particular, até a estrutura suplementar não está dando conta. Então, alguma coisa precisa ser pensada nesse... E é por isso que é bom a gente olhar para o passado. Mas nos anos 60 e até bem recentemente, até cerca de 10, 15 anos atrás, havia uma relação muito próxima entre o poder, entre a administração municipal e esses hospitais. Respeitosa, pelo menos. Respeitosa. E tem que haver a relação comercial, inclusive. Você não pode cessar. É um crime você cessar a relação comercial da prefeitura, da administração municipal, com o Hospital das Clínicas, com o São José, com a Beneficência Portuguesa. São entes que vão completar, que vão prestar o serviço. O fechamento do pronto-socorro das clínicas, por exemplo, foi criminoso. E da mesma forma também como a prefeitura, às vezes, trata a Beneficência Portuguesa por questões políticas. Ah, mas o cara que está mandando lá é meu desafeto. Ah, a família é minha adversária. Pelo amor de Deus. O paciente não é adversário, não. Esquece a família, esquece o gestor e pensa no paciente. Então, nós temos um problema. Nós temos um... O Hospital das Clínicas pode ser muito útil à cidade se houver uma relação comercial decente. Não indecente, como chegou a ter em alguns períodos. Não precisa ser decente. Precisa ser decente. E aí você vai ter uma possibilidade. E quando você... Seu neto nasceu em Terói? Não, o neto nasceu aqui de urgência. Ah, nasceu de urgência. Correndo. É, o Pedrinho nasceu em Terói. E eu não sei o que é. Era para ter nascido em Terói. Imagina os custos. Ele estava com pressa. Imagina os custos que envolvem você levar uma parturente para outro município. E como você está... Aí é a evasão de receitas com relação a esse atendimento. Porque você está tirando, queira ou não, o hospital é também um negócio. E ele gera, ele movimenta também a economia. A economia, no geral, é uma família, uma semana numa outra cidade, é restaurante, é hotel, é envolvimento com os médicos, com os exames. Tudo isso é dinheiro que você está deixando de ir embora. Você está perdendo e deixando de ganhar aqui. Então, realmente, você ter os aparelhos adequados. Poucas cidades têm hospitais, prédios e condições de atender as pessoas, como aqui. Nós temos o Hospital São José, muito bom. O Hospital das Clínicas, que está se aprimorando e vai crescer. Vai haver um grande hospital regional, inclusive. Você tem a Casa de Saúde, que foi fechada de forma criminosa. E foram ocupar aquilo lá e tomaram aquilo do poder público, porque aquilo era um bem da cidade. A Beneficência Portuguesa, que as pessoas não dão tanta importância a ela. Mas é muito importante para a maternidade e para a questão da geriatia, das pessoas idosas, é muito importante. Ou seja, você tem os aparelhos, aí a Prefeitura vai e não quer relação. Cria um modelo de UPA que dá para sangrar e pegar com o dinheirinho da UPA e ficar com a farpelinha daquela grana ali. Então, isso aí é uma coisa criminosa que tem que parar. Eu acredito que vai parar, porque chegou um ponto que não dá mais para continuar. Não é nem questão de querer continuar. Não dá mais. Não dá mais. Já quebrou, agora daqui para frente vai ser as pessoas indo e bater no prefeito, se não mudar esse modelo aí. Vamos torcer para que esse modelo mude e que esses aparelhos que existem na área da saúde sejam utilizados pela Prefeitura e que os vereadores cobrem que seja, e que cobre uma relação decente, uma relação harmoniosa, uma relação que promova o crescimento deles, inclusive. Você vê os palestrantes crescendo, construindo novos prédios, sem uma boa relação comercial com a Prefeitura, levando o cano da Prefeitura e fazendo investimentos de recursos de outras áreas, tomando prejuízo para fazer aquilo. Imagina se você tivesse uma relação amistosa da Prefeitura Municipal com o HCT. Você teria ele fazendo prédios ainda melhores, maiores, e com mais possibilidade de fazer esse atendimento. O sonho de consumo para a gente talvez seja poder ser Terezópolis de novo, uma referência de atendimento hospitalar, como já foi 20, 30 anos atrás. E aí a gente volta a atender... A gente lembra que, já falei aqui algumas vezes, os municípios vizinhos investiam em ambulância para trazer para Terezópolis. Porque o dinheiro da saúde ficava aqui. E o atendimento... Agora o nosso dinheiro da saúde está indo para as Oeste. Não é nenhum peso. Na verba da saúde, ela vem proporcionalmente ao atendimento que você faz. Então não é questão da cidade. São 170 mil habitantes. Mas nós podemos receber um recurso de saúde como se tivéssemos 300 mil habitantes. Porque o que conta o habitante para a saúde é o atendimento que ele faz na região. Se virar uma referência regional, aumenta também. E aí a medicina vai pagar melhor, você vai ter todos os insumos, tudo. Pode representar um bom investimento para a cidade, além da saúde de melhor qualidade, que é o que a gente mais precisa. Vamos ver, né? Vamos ver. Aliás, essa foto a gente vai mandar para o pessoal lá do Hospital São José, né? Que o pessoal vai gostar, né? Mandar para as meninas lá, a Elayne, o pessoal da comunicação, que eles vão adorar essa foto aí do primitivo Hospital São José. Muito bacana. Isso aí. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, finalizando o programa de hoje, agradecendo, é claro, a sua participação. Amanhã é sexta-feira, né? Todo mundo se preparando para o fim de semana. Fim de semana teremos muitos eventos, vou falar para vocês amanhã. Próxima semana já começam as festividades, os festivais de comemoração aniversário da cidade de Terezópolis. A gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas é claro, eu quero contar com a sua participação também amanhã no nosso encontro diário aqui. Se você quiser acompanhar ao vivo, já sabe, né? De dez ao meio-dia, mas que temos várias reprises também. Você será muito bem-vindo a participar. Vamos finalizar aqui desejando a você uma excelente quinta-feira, que ela seja realmente bastante proveitosa, que você consiga alcançar todos os seus objetivos. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E aí Jornal Diário na TV. Jornal Diário na TV. E aí Tchau.